Vem brincar que o circo já chegou Vem sorrir que o circo já chegou Vem dançar que o circo já chegou Vamos bater palmas porque o circo já chegou Tem muita palhaçada só pra gente ser feliz Tem foco equilibrando a bolinha no nariz Tem lindas bailarinas na pontinha When your legs don't work like they used to before And I can't sweep you off of your feet Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70 Baby, my heart could still fall less Shrek! O que? Espera! O que que foi? Eu estou... Eu também te amo amor Não, não, eu disse que eu sou... Tá, o que? Eu disse que eu sou grávida Você vai ser papai! Você vai ser gay hurricajes出來 Você vai ser rapida Eu tenho que ser rapida Eu tenho que ser rapida Eu tenho que ser rapido Antes mesmo de ter um nome Reabrir os meus olhinhos Ou alguém ver o meu rostinho Eu estava num lugar especial Que Deus fez para mim Cercado de amor, de calor Minhas mãos eram tão pequenininhas Meus pezinhos inseguros ainda Mas no meio do meu coraçãozinho Já gostava que o milagre do nascer Do viver, do existir Outra vez acontecer Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Com Deus eu quero crescer Pois Ele me fez nascer Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Com Deus sim eu quero crescer Pois Ele me fez nascer As crianças ocupam um lugar Muito especial No coração do Mãe Pois elas refletem pureza real Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Milagre da criação Milagre da criação Milagre da criação Com Deus sim eu quero crescer Pois Ele quem me fez nascer Pois Ele quem me fez nascer Pois Ele quem me fez nascer Eu sou o milagre da criação Milagre da criação Nilagre da criação Com Deus eu quero crescer, pois Ele em mim fez nascer. Eu sou um milagre da vida, milagre da criação. Com Deus eu quero crescer, pois Ele em mim fez nascer. O caminho é Jesus, a verdade é Jesus. Minha vida é Jesus, Ele é meu, meu, meu.